Por que vocês brigaram, cara? Não interessa Eu vou fazer as pazes contigo aqui ao vivo Desculpa 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 Não, relaxa Eu sou um babaca mesmo Mas mais babaca que eu é esse cara aqui que é misógino Eu só fiquei bloqueado mesmo Fazendo as pazes contigo aqui ao vivo Por que vocês brigaram, cara? Não interessa Eu quero fazer as pazes, não interessa o motivo Deixa eu falar Vieram no meu Instagram falar Nossa, você pegou radiação do busão que não sei o que O fato é, se ele errou no passado O problema é dele, passado é passado Vocês ficam preso no passado, vocês são babaca, mano? Qual o problema de vocês? O cara tá aqui tentando mudar, mano Não só ele, como qualquer um que tá aqui, velho Vocês que são babacos Entrevista, cara Que entrevista? O clima de tensão tá no ar, né? A gente tá com um monte de TikTok aqui Entrevista, galera Eu tô deixando vocês se reconciliarem aí E aí, Cês, como é que você tá? O pessoal do chat tá doido com você Querendo saber dos seus talentos Cara, eu vi, veio tanta gente no meu Instagram Nossa, corintiana, que não sei o que, não sei o que Mano Você fez sucesso, hein? Entra a turma da DeepTube Mano Gente, ó, meu Instagram é SeisunderlineVRC, se vocês quiserem ver lá Cara Assim, por isso que eu tô falando Eu tô aqui hoje por causa do blusão, tá ligado? Porque foi ele que me chamou e tudo mais Nossa, eu sou muito grata, tá ligado? Porque meu sonho sempre foi, tipo, gravar essas coisas Mano, eu adoro gravar, eu adoro gravar Aí hoje eu conheci o Jonathan também O Jonathan não, o Matheus do Kawaii e tudo mais Tem o Matheus do Angu Cara, é uma oportunidade muito boa, velho, você não tá ligado Eu sempre quis isso E por causa do blusão eu tô aqui Tá aí, pessoal, o blusão salvando vidas E estreando talentos Estreando talentos Vocês não perdem por esperar, pessoal E aí, vocês, qual é o seu objetivo? Você quer se tornar uma Tik Tok relevante? O que ele quis dizer é que você virou a musa do podcast Por que tu não falou português bem claro? É, porque eu sou uma pessoa sentido, né? Mas eu não ouvi ninguém falando isso, mano É você que tá de olho Ah, claro